Igreja Evangélica Emunar Apresenta Homenagem Aniversário Pastora Elissandra Vamos gente! Parabéns a você Nessa marca feria Por nascer e se dar a mim Quantos anos eu teria Parabéns a você Nessa marca feria Nessa marca feria Por nascer e se dar a mim Nessa marca feria É feio, é feio, é feio É feio, é feio É feio, é feio Vamos, 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 vamos Mais animado, mais animado Parabéns a você É feio, é feio Quer a minha sala E tá Mafé É feio e se dar a mim Rápides a você É feio, é feio E para a pastora Elisandra Nada? Tudo! Como é que é? Como é que é? Igreja Evangélica Emuná Apresentou Homenagem Aniversário Pastora Elisandra